Mano, 2020 foi o ano real que eu pensei em desistir da parada mesmo. Sério mesmo. É, mano, porque eu não tava tendo nada, mano. Não tava tendo nada. Eu tinha perdido o gosto de assistir batalha. Eu tinha perdido o gosto de fazer freestyle, porque... Você rimar no quarto não é a mesma coisa que você rimar com parceiro, você rimar na rua. E ser privado disso, mano, desanima muito. Pra quem vive na rua mesmo fazendo freestyle, mano, o bagulho desanima. Então, mano... Isso aí também refletiu no público, cara. Porque a galera gosta de assistir a bagunça, pá. Então, galera... Por isso que diminuiu muito. É, mano. Porque, tipo assim, imagina você ficar dois anos praticamente sem você ver uma batalha com o público. Você vai se interessar por outras coisas. E aí você acaba, tipo assim, esquecendo até que existe até o bagulho. Muita gente nem sabia que a batalha voltou. Então é muito dificultoso essa volta. Mas na minha opinião, mano... Mas achava que 2022 ia ser como? Não, mas na minha opinião, mano... A volta... Eu já sabia que não ia ser tão pá, porque, mano... Tá todo mundo ainda se curando dessa parada, tá ligado? Então, tá... É, ao mesmo tempo que as batalhas estão perdendo os antigos telespectadores, estão ganhando novos também, entendeu? É, isso que é da hora. É uma renovação. É o bagulho... É um recomeço, mano. Esse ano foi o renascimento da parada. Porque, na minha opinião, pras batalhas, 2020 e 2021 foram anos fantasmas. De verdade. Foi um bagulho que... Questão de freestyle foi um ano fantasma, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.